Você quer ir nele? O título, o texto é Quem é o Vencedor de Deus? Esse é o texto que está no Stories, é só arrastar o dedinho, hein, Caião? Vai lá. Eu gostaria que todo mundo lesse, né? Mas infelizmente o pessoal não lê mais, as pessoas perderam o hábito de ler qualquer coisa. Você tem que mandar um artigo, não é grande esse artigo, mas você manda dizendo, desculpe o tamanho. É patético, cara, o que está acontecendo. O pessoal só lê posts de frases curtas e olhe lá. Aí está dito, preste atenção, você quer saber quem é o Vencedor de Deus? Por esse pequeno trecho você entende. Na realidade, o vencedor, entre aspas, do livro do Apocalipse, é um... as aspas só porque remete para Apocalipse. Se quiser tirar as aspas, tire também, porque não tem nenhum significado pejorativo, como em geral as aspas acabam colocando hoje em dia. Na realidade, o vencedor do livro do Apocalipse, o vencedor no livro, conforme a descrição são no livro do Apocalipse, é um grande derrotado histórico, Braulio, pois escolher buscar ser vencedor segundo Deus é assumir que será um perdedor aos olhos dos homens. O vencedor espiritual do evangelho é interpretado frequentemente como um cara que perdeu ante os sentidos históricos de todas as gerações e da nossa geração ainda mais. Então, preste atenção, o vencedor segundo o livro do Apocalipse, na realidade é um grande derrotado histórico, pois escolher buscar ser vencedor segundo Deus, segundo o evangelho, é assumir que se será um perdedor aos olhos dos homens. Depois que Jesus disse que o que é elevado entre os homens é abominação aos olhos de Deus, está lá no evangelho de Lucas e, sobretudo, depois que ele disse aos discípulos que desejavam ter o poder dos governadores, está nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, depois que ele disse aos discípulos que desejavam ter o poder dos governadores, que entre eles ou nós não é assim ou jamais seria, ele estabeleceu um outro paradigma do significado de vencedor. O vencedor, segundo Deus, é aquele que prefere a alegria dos anjos aos aplausos dos homens. Assim, é o caminho do vencedor de Deus e que nunca será o campeão do mundo, nunca. Quando você vir alguém ser o campeão do mundo, tenha certeza alguma coisa aconteceu, porque Jesus disse que quem recebe os aplausos do mundo são os falsos profetas, são os que praticam a média, fazem a média para agradar o mundo. Em nome de Deus, esses podem ser aplaudidos, mas quem segue o evangelho segundo Jesus, frequentemente, meu amigo, é interpretado como aquele que podia comer e não comeu, podia pegar e não pegou, podia roubar e não roubou, podia ter mais e não teve, podia ter guardado e distribuiu, podia, de fato, ter se poupado emocionalmente, não ter se entregue em doação afetiva, porque isso pode trazer sofrimento, isso pode trazer dor, isso pode trazer desapontamento, isso pode trazer frustração. No mundo, o negócio é não sentir nada, é não se importar com nada, para não sofrer, para passar pela vida como um homem, como uma mulher de mármore. Então, foi o que Jesus disse e ensinou que aquele que é vencedor, segundo Deus, frequentemente é tido e interpretado como alguém que sofreu muito, é a vida que não se quer. Mas ele disse que aquilo que é elevado, todavia, entre os homens, não passa de abominação diante de Deus e vá dormir com este barulho, assim é o evangelho e eu não estou aqui para negociá-lo com ninguém, não há barganhas a fazer.